Boa tarde a todas, todos. Obrigado, presidente Fui Falcão, pelo convite para vir aqui falar um pouco com vocês, compartilhar um pouco das minhas inquietações, dos meus temores, no que se refere especificamente aos efeitos da Operação Lava Jato na liberdade de expressão no Brasil. Em primeiro lugar, acho que é importante fazer um esclarecimento, pode parecer meio óbvio, que quando se fala da luta contra a censura, isso pode soar a muita gente, sobretudo aos não jornalistas, que essa seja uma luta corporativa, que essa seja uma luta de jornalistas contra a censura. E não é o que se defende mais do que o direito à liberdade de expressão, é o direito da sociedade se informar de uma maneira pluralista. Nós, jornalistas que defendemos a liberdade de expressão no sentido mais amplo, não estamos preocupados com os nossos empregos e com as nossas relações com os veículos em que trabalhamos, mas com o direito sagrado da sociedade de se informar da maneira mais plural possível. Muitos jornalistas da minha geração, assim como eu, tiveram, tivemos o desprazer de conviver com a censura prévia, com o censor sentado dentro da redação e lendo o que você escrevia antes de descer para a oficina, por pelo menos oito anos, da noite, da mal-sinada noite de 13 de dezembro de 68, a noite da missa negra lá do Marechal Costa e Silva, quando foi decretado o ato institucional número 5. E essa censura, e portanto imposta dentro do AI-5, censura prévia imposta não só aos jornais, mas cinema, teatro, produção de livros, o diabo, estou vendo ali o nosso ex-ministro Celso Amorim acenando a cabeça, quando eu falei da censura cinema, ele próprio foi vítima da ferocidade da ditadura militar contra a produção cinematográfica no Brasil. Mas essa censura, baseada no ato 5, durou pelo menos até a noite de 2 de junho de 1976, portanto, praticamente oito anos, já no governo, encerrada já no governo do general Ernesto Geiser. Ocorre, no entanto, que se os grandes veículos que estavam sendo censurados, quando se retirou os censores das redações, eles não mudaram muito o comportamento, eu próprio me lembro, dentro do jornal da tarde em que eu trabalhava, que as pessoas comentavam o seguinte, estamos sendo autorizados a fazer reportagens, porque o patrão sabe que não vai passar pelo censor, porque se não tivesse censura, o patrão seria o primeiro a dizer, nesse assunto não se toca. Agora, quando se suspende a censura, a revista Veja, que foi o último veículo da grande imprensa a estar submetido à censura prévia, manhã de 2 de junho de 1976, a ausência de censura nos veículos da chamada imprensa alternativa, que eram basicamente o jornal da Cúria Metropolitana, o São Paulo, quando o nosso bispo era Dom Paulo, o jornal Movimento, o jornal Opinião, se não me engano, o Versus, o movimento feminista tinha pelo menos dois veículos importantes, que eram o Nós Mulheres e o Mulherinho, o Pasquim, esses jornais começaram a incomodar, a partir do momento que não havia mais censura formal, eles começaram a publicar o que lhes dava na telha, e o regime começou a se incomodar. Com isso, já estou falando aí de meados para final dos anos 70, o regime começou a se incomodar com essa ousadia dos jornais alternativos, e montou o centro, eu descobri que o Centro de Informações do Exército tinha montado um plano para silenciar a imprensa alternativa sem que fosse necessário colocar de novo um sensor sentado dentro de cada redação. Eu resolvi, eu tinha sido dirigente sindical, eu tinha sido vice-presidente do nosso sindicato de jornalistas, e eu resolvi ir atrás dessa suspeita, dessa notícia, de que o Exército, o Centro de Informações do Exército, estava montando essa operação. E consegui produzir um dossiê que eu desenterrei hoje lá dos meus alvarrabes, um gordo dossiê comprovando, uma por uma, as acusações do que estava... E era o quê? Basicamente, para não estourar o tempo que o Rui me concedeu, pode se estender um pouquinho? Basicamente, se tratava do seguinte, em primeiro lugar, censura econômica. Agência de propaganda ou anunciante que começasse a publicar anúncios nesses jornais era procurada por alguém, ou da Polícia Federal, ou do SNI, ou seja lá do que for, uma autoridade, pois dizia, olha, não é recomendável que a sua agência ou a sua indústria anuncie nesses jornais. Fizeram uma operação que contava com o apoio da Polícia Federal, da Receita Federal, das secretarias estaduais e municipais em todo o país, porque quando se chegava à conclusão de que, apesar de todas essas limitações, o jornal insistiu, o jornalzinho, jornaleto, insistia em sobreviver, você poderia, você poderia, você poderia, mandar um fiscal da prefeitura lá, na sede do inteiro, ou do Pasquim, ou do amanhã, com uma fita média inteira a noite, e dizia assim, olha, a postura municipal exige as portas, tem 2,20 metros de altura e a sua só tem 2,17 metros, vamos ter que fechar isso aqui. Ou, dizia o seguinte, o Ministério do Trabalho, fiscalização do Ministério do Trabalho, eu trabalhei em vários veículos alternativos, nunca recebi nenhuma opção, obviamente, nem que eu quisesse, porque eles não tinham de onde tirar dinheiro, mas eles pegavam o exemplar do ex-jornal, por exemplo, e diziam o seguinte, olha, nós vimos aqui uma matéria assinada por um sujeito chamado Fernando Moraes, queremos ver a carteira profissional dele e o contrato de trabalho, mas que carteira profissional, contrato de trabalho, não existia nada disso. E foram, com essa sucessão de ameaças, foram asfixiando o que ainda restava de imprensa independente no Brasil. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo essa escavação arqueológica aqui? Porque já há algum tempo eu estou percebendo que o governo do postiço Michel Temer vem reproduzindo de uma maneira quase decalcada o que a ditadura militar fez já nos seus extertores. já no governo, depois do governo do Gays, eu já no governo Figueiredo. O que o senhor Michel Temer fez? Um dos primeiros atos dele, após sentar praça no Palácio do Planalto, cortar as verbas, cortar integralmente da noite para o dia, as verbas de publicidade de empresas estatais, com todos os veículos, fossem eles impressos, fossem eles de eletrônicos, de internet, cortar integralmente a publicidade das empresas estatais, que já era algo absolutamente insignificante, perto do bolo dos recursos que eram investidos pelas empresas estatais em propaganda. Não só as empresas que disputam mercado, que são obrigadas a fazer publicidade, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, fundamentalmente, mas todas elas. Ou Petrobras, que compete com outras empresas na distribuição de petróleo nos poços, na rede de poços de gasolina. A primeira coisa que ele fez foi isso. Apesar do volume de recursos que vinha sendo aplicado na chamada imprensa independente, na imprensa dos chamados blogs sujos, fosse algo insignificante perto do bolo, a primeira medida do postiço foi mandar cortar. Ocorre que ele cortou, mas as pessoas continuaram gritando. É o samba-canção lá, você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, sou eu de novo, exigindo troco. Não conseguiram silenciar ninguém com o corte de recurso. Eu criei um blog, um nocaute, já depois do golpe de 1916. Portanto, já não tinha expectativa nenhuma de ter receita publicitária. Os outros foram enxugando os que haviam recebido antes, que tinham recebido até então, foram enxugando, enxugando, enxugando os seus veículos, mas sobreviveram. De algum tempo para cá, resolveram adotar a mão de ferro, o garrote, para silenciar o único canal de informação confiável e existente hoje no Brasil, que é a internet, salvo, claro, a exceção, que é a revista dirigida pelo Menucarta, a Carta Capital, eles começaram a adotar uma política de violência visível. Meses atrás, levaram coercitivamente o jornalista Breno Altman, que dirige o Ópera Mundi, para depor na Polícia Federal, às seis horas da manhã, e a casa dele foi invadida por policiais da Federal, vestidos de ninja, com aquelas macacões de goreteques caríssimos, parece coisa do exército islâmico, do Estado Islâmico, todo preto, botina, cotuna até o joelho, foram à casa do Breno, por ordem do Moro, e abriram, não só varejaram a casa dele, violaram a intimidade da casa dele, como abriram um processo contra ele. Eu tive a honra de ter sido interrogado por esse juiz do Paraná, por esse Moro, como testemunho de defesa do Breno. Duas semanas atrás, como não havia nada, zero, zero, nenhuma acusação contra o Breno, era só uma tentativa de intimidação, o que aconteceu? O Breno foi absolvido, por falta de provas, o processo contra ele não se sustentava. Dias atrás nós vimos o quê? Eduardo Guimarães, caso que felizmente comoveu a sociedade toda. O Eduardo foi, a casa dele foi invadida de manhã, pela Polícia Federal, com o mandado assinado pelo mesmo juiz Moro. ele hoje faz um depoimento comovente, detalhado, no seu próprio blog, no blog da cidadania, relatando o terror que foi a chegada da Federal, seis horas da casa dele. Ele tem uma filha adolescente que tem uma, padece de uma doença neurológica gravíssima. o terror de que a menina foi tomada ao ver a casa dela invadida por um bando de Tontão Macuti, porque é isso que eles são. Michel Temer conseguiu transformar a Polícia Federal, que era um órgão respeitabilíssimo, numa tropa de Tontão Macuti, invadiram a casa de Eduardo, levaram, apreenderam o computador, o único computador que ele tinha, e os dois telefones celulares, o dele e o da mulher. depois nós soubemos, um dia depois, que o Moro já vinha grampeando os telefones do Eduardo há várias semanas. Levaram ele para lá em busca do quê? Aparentemente em busca de indícios de que ele, quando anunciou um ano atrás que havia uma armação para levar o presidente Lula a prender ou levar coercitivamente, e que já estavam ou seriam grampeados os telefones de fulano, beltrano, ciclano, 40 telefones de funcionários do Instituto Lula, de pessoas próximas ao presidente Lula, e mais grave do que isso, dos advogados do presidente Lula, os telefones estavam grampeados, o Eduardo soltou isso e o Moro agora estabeleceu um nexo entre a publicação do furo jornalístico dado pelo Eduardo Guimarães e uma suposta informação que ele teria passado para o Instituto Lula antes da vistoria, da varredura da busca e apreensão, que ele teria avisado o Instituto Lula para quê? Para que o Instituto tivesse tempo de sumir com as provas que pudessem comprometer o ex-presidente Lula. ocorre 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 que nos dias que eles receberam sem querer desmerecer o furo que foi dado pelo Eduardo porque ele deu com precisão o telefone tal vai ser grampeado ou está cedo telefone tal vamos fazer isso fazer isso fazer aquilo sem longe de pretender desmerecer o furo jornalístico dele na verdade todo mundo já sabia que isso estava para acontecer a qualquer momento inclusive eu que exibi no meu blog no nocaute tapando os nomes das pessoas para não comprometer ninguém dias antes de acontecer a detenção a prisão do sequestro do presidente Lula eu mandei um e-mail para um alguém um amigo que trabalha com ele lá no instituto dizendo o seguinte olha eu não sei se excesso de paranoia é minha mas eu pergunto o seguinte e se amanhã aparecerem 60 federais em São Bernardo do Campo 60 no instituto e 60 em Atibaia no sítio de Atibaia o que a gente faz como é que a gente reage eu não tenho fonte na federal eu não tenho fonte no ministério público não tenho fonte em lugar nenhum mas eu pus aquilo porque todo mundo estava sabendo disso três dias depois três dias depois às seis horas da manhã havia 60 federais na porta da casa do Lula em São Bernardo 60 na porta do Instituto Lula e 60 em Atibaia o Moro revelou como é que ele checou a pessoa que teria passado a informação para o Eduardo Guimarães de dentro do esquema relatório do Moro reproduzido ontem pelo Intercept pelo Jornal de Internet do Glenn Greenwald eles fizeram uma relação de todas as pessoas da Polícia Federal e da Receita Federal que tinham tido acesso à organização do bote sobre o Lula começaram começaram a grampear os telefones e os acessos à internet de cada uma dessas pessoas e aí de uma hora para outra como Pilatos no credo entra aqui o pobre do neto da dona Nenega sou eu porque eles descobriram como eles grampearam todo mundo que estava tendo algum tipo de ligação eletrônica com as pessoas que tinham visto a lista do bote sobre o Lula e descobriram que havia uma senhora isso está no relatório do Moro descobriram que havia uma senhora auditora da Receita Federal que era frequentadora acima do meu blog e disseram só pode estar aqui se é frequentadora do blog Fernando Moraes pegamos e aí ele começa a fazer de uma maneira desrespeitosa considerações a meu respeito diz que eu sou no lista como é que ele fala no lista incontrolável alguma coisa assim e que sou e que venho usando a internet para insultar o titular da 13ª vara ou seja ele próprio e todas as autoridades envolvidas na operação Lava Jato o que é verdade insultar não que eu não insulto ninguém mas eu tenho sentado a bordura de assim de assim em todos eles por que que eu estou fazendo esse relambório todo porque isso mostra o grau de poder que está na mão desses caras porque de cada uma dessas 25, 30 pessoas que tinha tido acesso eles começaram a grampear como numa teia de aranha todas as pessoas com quem elas tinham contato então eles sabem tudo o que eu falei eu fiquei aqui pensando eles saem despegaram o que ele tem problema na noite não agora é o pau que bate em Francisco não bate em Chico nessa operação ontem um blog de extrema direita chamado Antagonista vazou uma farta suposta documentação dos depoimentos não sei se de Marcelo Nebrecht ou de outra pessoa à Polícia Federal vazamento com transcrição literal grampearam o telefone dos três patetas lá? Não prenderam coercitivamente sequestraram alguém? Não vão dizer que vão fazer um levantamento para descobrir como é que os três do tal blog não me lembro do nome a vítima a quem eu me referi acabou de chegar o Breno Altman então o critério que se adota com blogueiros com jornalistas que estão na luta na denúncia do golpe é um o critério que se adota para ter considerado esse blog aí é considerado o blog oficial do Moro é outro critério agora nós não devemos para tentar encerrar nós não devemos nos espantar nos surpreender com isso final de dezembro eu fiz uma entrevista com o Juliá Sange criador do VicLix lá em Londres e ele entre outras coisas ele disse o seguinte era uma informação não era uma opinião dos blog sites que fizeram campanha chamando gente para ir para a rua contra o Lula contra a Dilma pelo impeachment 85% não eram pessoas eram robôs eram robôs e ele disse mais só tem um país no mundo capaz de projetar de financiar e de pôr para funcionar um esquema tão gigantesco como esse que foi usado na internet do Brasil nas semanas que antecederam o golpe dos Estados Unidos da América sem a ajuda financeira sem o planejamento e sem a ajuda tecnológica teria sido impossível colocar ocupar 75% 85% desse espaço chamando gente para ir para a Paulista para não ser onde para não ser onde cada cidade cada capital do Brasil para ir pedir golpe de Estado o Brasil viveu um processo curioso e chamava a atenção o Eric Lefomoceno que é correspondente aqui no Brasil de alguns jornais estrangeiros que é o seguinte o Brasil de todos os países que se redemocratizavam na América Latina o Brasil foi o único em que essa democracia não chegou aos meios de comunicação o Eric estava dizendo que você chega em qualquer um desses países você encontra cinco jornais importantes cada um com opinião diferente e que aqui no Brasil não é um uníssono é Veja Folha Estadão o Globo TV Globo e todos os demais em companhia dela no discurso que pode aqui e ali ter variações a Folha por exemplo tenta fazer isso com luvas de pelica mas não consegue impedir a impressão digital no crime do qual eles são cúmplices que é a manutenção desse governo espúrio aí o que que para tentar olhar para frente que contribuição Rui Falcão que eu acho que o PT pode dar eu acho que o PT como um ente com uma penetração tão grande na sociedade não só do ponto de vista social mas do ponto de vista geográfico o PT teria liderado meio e imediatamente junto com outras forças de esquerda a criação de um pequeno pirô a que as pessoas possam recorrer os bloqueiros podres sujos possam recorrer a hora que chegar a meia-goça de Tom Tomacute na minha casa às seis horas da manhã eu não tenho advogado eu ligo para quem não posso mais nem ligar para o bispo antigamente ainda podia ligo vai se queixar com o bispo agora o bispo já nem nosso é mais então eu acho eu acho que o Rui eu acho que o PT executivo do PT devia tomar a iniciativa de juntar outras forças populares forças democráticas e criar uma espécie de um birô de pronto-socorro contra a Lava Jato na área de comunicações para que a gente tenha pelo menos em que porta bater porque na hora que você vê o que aconteceu com o Breno na hora que você vê o que aconteceu com o Guimarães e você inevitavelmente começa a pensar bom e se baterem na minha porta eu faço o que? vou ligar para quem? então eu acho que o PT podia prestar um belíssimo serviço a causa da democracia e a luta contra o golpe tomando a iniciativa de liderar uma instituiçãozinha põe cria telefones cria endereços eletrônicos distribui isso na sua casa para a sua mulher seus filhos seus netos olha se acontecer alguma coisa liga para o Rui liga lá para a pessoa com o Rui de cor pelo menos para que se possa denunciar porque eu acho que é o mínimo e vou dizer mais pode ser eficiente o Moro só voltou atrás nessa história do Eduardo Guimarães que no fundo o Eduardo o pretexto é o seguinte tem cinco anos que eles estão varejando a vida do Lula da família do Lula e não encontraram um figo podre não encontraram um tostão furado então eles querem dizer o seguinte obstruiu a justiça arrumando um crime para eles e para isso utilizaram o fórum do Eduardo Guimarães então eu acabei utilizando muito mais do que eu tinha direito agradeço mas fica um apelo Rui acho que será um belo resultado desse nosso encontro se o PT puder tomar a iniciativa de criar alguma instância a que a gente possa buscar para se socorrer na hora do apelo muito obrigado e fora a terra claro